A tese não seria as doenças mentais são banalizadas e equivocadamente minimizadas? Boa pergunta, Tânia. Seguinte, existem algumas divergências em relação a autores que falam do que seria a tese propriamente. Alguns defendem o seguinte, que a tese, na verdade, consiste na orientação argumentativa, que é esse parecer que eu dou no final com a promessa, com a justificativa, projeto de texto, de poder trabalhar isso no desenvolvimento, ao longo do desenvolvimento, posteriormente falando. Alguns outros autores definem a tese como sendo parte já da problematização, como você mesmo colocou. Só que, independentemente dessas posições que vão ser assumidas, se é isso ou aquilo, o fato é que você tem que se preocupar, claro, com a problematização, de deixar claro as palavras-chave responsáveis pelo desenvolvimento do seu texto e também, no caso do Enem, principalmente, você dar uma orientação argumentativa, dar um direcionamento que vai ser feito no último período. Isso é muito sensato, né? Beleza? Então, é muito relativo em relação à visão do autor também, tá? Eu tento dar uma visão um pouco mais ampla nesse caso também. Beleza? 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 Beleza?